Você sabia que é possível tratar arritmias cardíacas sem necessidade de abrir o peito, fazer uma cirurgia muito grande? Neste vídeo eu vou te explicar como faremos uma ablação de fibrilação atrial sem a necessidade de realizar procedimentos muito invasivos. Eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e te convido para que neste procedimento você possa entender tudo como se faz uma ablação de fibrilação atrial. Vem comigo! A fibrilação atrial é uma das arritmias mais comuns que existe. Ela torna o ritmo do coração totalmente desorganizado. Existem tratamentos medicamentosos que vão controlar a arritmia, mas é possível curar ou até mesmo controlar de forma mais efetiva com a ablação por radiofrequência. A partir de catéteres que são inseridos pela veia femoral, nós chegamos ao coração e cauterizamos mais de 500 pontos onde nascem essas arritmias. É possível, num procedimento que dura quase 4 horas, fazer o tratamento dessa arritmia. O paciente fica em torno de 1 a 2 dias no hospital e tem alta logo em seguida. Não há nenhum ponto, não há nenhuma cicatriz. O procedimento é seguro e pode ser realizado em grandes centros. Aqui no UMC, nós realizamos esse procedimento com toda a tecnologia de qualquer grande centro no país e no mundo.